Você vai ver na edição de hoje, acidente dentro de uma fábrica de governador Valadares Mata Trabalhador de 59 anos. E o MG Record tem uma reportagem sobre o assunto. Só este ano, até agora, mais de 50 notificações registradas na cidade. Mas as empresas devem estar atentas para evitar os acidentes. Mais um caso de morador da região leste que perdeu a vida de forma trágica em uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O segundo caso em menos de uma semana. Na segunda-feira à noite tem Esporte Clube Democrata no estádio José Mamoudiabas. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste. MG Record.